A doença mental conhece contornos que preocupam as autoridades governativas e sanitárias da província de Malanje. Um grupo temático foi criado há algum tempo para identificar quem são, onde estão e como acompanhar os pacientes. Estudantes do curso de psicologia clínica do Instituto Superior Politécnico desta localidade realizaram o rastreio das patologias do Fórum da Mente. A atual Miss Universitária de Malanje não faltou. Estou aqui a participar do rastreio sobre o dia da saúde mental. Como Miss, o rastreio sobre o estado, os níveis de ansiedade, depressão e estresse implicam melhoria na qualidade da nossa saúde mental e também no estabelecimento do equilíbrio emocional da própria pessoa. Temos aqui uma atividade de rastreio psicológico subdividida em três etapas ou em três blocos. Temos um bloco de estudantes que está a fazer sensibilização, faça informação que as pessoas devem ter sobre o curso de psicologia e a função do psicólogo. Informações como quem é o psicólogo, quais são as áreas em que o psicólogo atua, quais são os problemas que precisam de intervenção psicológica e outras informações mais. Garanto também que eu tenho certos níveis de ansiedade, mas gostaria de aprofundar sobre isso e uma forma de querer aprofundar, estando aqui, eles me dirão o que eu devo fazer, se é algo benéfico ou é algo negativo. O mundo celebrou esta semana o dia da saúde mental. O psicólogo clínico, Veloso Dalla, descreveu o que foi feito para comemorar a data. O segundo bloco está necessariamente preenchido pelos alunos que estão a fazer a aplicação de testes. Nesse momento nós estamos a medir especificamente quatro inclinações patológicas. Estamos a falar de ansiedade, estresse, depressão e a inclinação psicótica ou psicoticismo. E temos então o terceiro bloco que é preenchido pelos professores especialistas ou psicólogos que estão a fazer o devido acompanhamento em termos de psicoterapias breves ou aconselhamento. Fomos constatando, e com relatos vindo do Ministério do Interior, no caso da polícia, relatos vindo do Minas, de situações de facto preocupantes, de indivíduos que têm atitudes agressivas, porque têm doenças esquizofrénicas e muitas outras doenças que de facto têm momentos de agressividade, que são pessoas violentas e que também há casos sociais de facto preocupantes. O psicólogo clínico, Veloso Dalla, descreveu o que foi feito para comemorar a data. Na verdade nós estamos a coordenar um grupo de psicólogos e de estudantes de curso de psicologia que tem estado a desenvolver estudos nessa área. Nós não temos em Malásia um centro especializado de atendimento à saúde mental. Então isso periga de que forma a perspectiva do acompanhamento dos nossos cidadãos. Estão preocupantes aquelas crianças que estão sob tutela de mães que têm doença mental, que não abrem mão dos seus filhos e andam a deambular pela via pública, sob pena de contrair qualquer doença e não só. Dormem ao relento e estas crianças estão expostas. Então a mãe destas crianças e destas familiares é que constitui uma situação de facto preocupante. Então a mãe destas crianças estão expostas.